A esta CPI que foi iniciada, que teve início, bem lá no início do ano, a respeito dessa falsificação de documentos, com o uso indevido de documentos da Câmara de Vereadores, onde a gente ouviu várias pessoas que deram o seu depoimento para contribuir para que a gente chegasse a este crime que aconteceu, não aqui à Câmara de Vereadores, mas sim ao município de Júlio de Castilhos, onde a gente ouviu essas pessoas e já quero agradecer as pessoas que estiveram presentes aqui, dando o seu depoimento, cumprindo com esta CPI, para que de uma forma ou de outra a gente conseguisse chegar aos mentores dessa falsificação de documentos, mas muito embora a Câmara de Vereadores, atendendo também uma parte que é uma parte burocrática, a abertura e a instalação desta CPI, contou também com a colaboração da Delegacia de Polícia Civil de Júlio de Castilhos, bem como a Polícia Federal de Santa Maria, que são as pessoas profissionais que têm o conhecimento, o domínio do assunto sobre crime. Então, a Câmara de Vereadores, com certeza, fez a sua parte, ouvindo pessoas, muito embora duas pessoas não tenham comparecido até a Câmara de Vereadores para nos prestar algumas informações, então essas duas pessoas vão ser convidadas para depor, então, na Delegacia de Polícia, aqui em Júlio de Castilhos, outras autoridades aí competentes para que sejam ouvidas, então. E, dessa forma, a gente vai mandar, com o encerramento final do meu relatório, da relatoria desse processo, vamos encaminhar xerox dessa documentação para a Polícia Federal em Santa Maria, para, então, dar continuidade às investigações. Encerra-se a CPI na Câmara de Vereadores, mas com continuidade, então, a outros órgãos competentes, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Legenda Adriana Zanotto